Vamos fazer mesmo ao combate? Pessoal, vocês... Will! Tudo bem? Nada vai voltar a ser como era. Não mesmo. A gente viu uma coisa. O que é? Eu não sei. Eu senti ele. Em todo lugar. A escuridão cai por toda a terra. A hora da noite está perto. As criaturas procuram em procura de sangue. Para terrorizar o seu interior. Quem seja encontrado... Às vezes eu sinto... Que ainda vejo ela. Mike... ...must stand and face the hounds of hell... ...and rot inside a corpse of shell. O que quer que esteja acontecendo? Está vindo... desse lugar. O que ele quer? Ele não me quer. Ele quer todos. Will! Acorda! Abortar! Abortar! Se você estiver aí só, por favor, me dá um sinal. Tchau! 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 Tchau, tchau.